Seja bem-vinda a mais um vídeo de Flávia Martins. Vamos fazer um mini sofá usando caixinha de bombom e rolinho de papel higiênico. Eu vou começar colocando papel amassado dentro da caixinha pra ela ficar mais firme. Você pode usar sacola de mercado também, qualquer papel que você tiver aí, tá? Até mesmo papelão, vai ficar mais firme ainda. E aí, agora, pra firmar e não ficar abrindo, eu vou usar a fita crepe da Tecbond, que tem uma excelente aderência. Pronto, e agora, no passo seguinte, eu vou usar a cola branca da Tecbond também e uma esponja, um pedacinho de espuma, pra colar o papel branco na caixinha. O objetivo aí é deixar a caixinha bem clara pra que não apareça esse fundo escuro por cima do tecido, tá? Esse passo é muito importante. Quem tem experiência aí em fazer revestimento com tecido, sabe do que eu tô falando. E agora, eu vou fazer aí o acabamento na lateral, um pedacinho de papel, vou remover a rebarba com uma tesoura. E aí, já está toda encapada a nossa caixinha, pronta pra colar o tecido, que é no tamanho de 25 por 34 centímetros. Olha, mas não se prenda a medidas, porque vai depender do tamanho da caixa que você vai usar, de repente você vai usar aí uma caixa de sapato. Então, não se prenda a medidas. O importante é você medir antes de cortar, né? Porque aí depois você não vai ter surpresas. Gente, se você é novo por aqui, inscreva-se, ativa o sininho, deixa um like, um comentário, compartilha o vídeo com as amigas. Desde já eu agradeço. E capricha aí no acabamento, tá? Com esse tecido. Eu tô usando a cola de silicone da Tecbond, que também é um produto excelente. Você pode usar aí a cola branca e até mesmo, em alguns lugares, a fita crepe. A cola quente eu não recomendo pra esse passo, porque senão vai ficar aqueles carocinhos de cola. Então, pra esse passo aí não é interessante não, tá? Procura usar a cola de silicone ou a cola branca. Agora, eu vou colar aí as laterais com a fita crepe, porque assim vai agilizar o meu trabalho. Tá? Se eu for usar outra cola aí, vai demorar um pouquinho mais. Eu estava com um pouquinho de pressa. Tô brincando, gente. É porque eu queria gravar o vídeo rápido. Ó, então agora eu vou colar o tecido aí na lateral. Eu cortei ele maior pra evitar surpresas, né? E agora eu vou remover o excesso com a tesoura. Simples assim. Troquei tesoura porque uma corta e a outra não. A outra finge que corta. Então, eu peguei a que realmente corta. Um é de papel e a outra de tecido, gente. É isso. Tá explicado. Vamos lá. Agora eu vou pegar o rolinho de papel higiênico e vou colar com a cola de silicone no papelão. Pra deixar essas laterais aí bem firmes. Vou encher de papel ou de sacola de mercado, pra ele ficar bem firminho. E vou remover as rebarbas. Lembrando que tem que colocar esse círculo aí dos dois lados. Pode também colar esse círculo aí com a fita crepe. Não tem problema não, tá? Porque vai encapar de tecido e não vai nem aparecer. São quatro rolinhos que você vai precisar, tá? E aí agora, tô passando as medidas aí do tecido. Mas, mais uma vez, como eu disse, não se prenda medidas. Corta maior do que a peça que você vai encapar e tá tudo certo. Ó, coloquei a fita crepe pra firmar. Agora eu vou usar a cola de silicone. Poderia usar a cola branca também, tá? Não tem problema. Só que a cola de silicone é mais rápido. E esse tecido aí também, ele não é 100% algodão. Então, pra usar a cola branca vai ficar complicado. No tecido 100% algodão, você pode usar a cola branca tranquilamente. Tá, gente? Ó, diquinha top aí pra quem tá começando arquezanato. Agora, mais uma vez, eu uso a fita crepe pra poder agilizar o meu trabalho. E eu já poder fazer logo o acabamento aí nessas laterais aí dos rolinhos. Ó, mais um pedacinho de tecido. E aí, pode ser retalho, tá, gente? Tem problema não, vai ficar lindo. Usei a cola de silicone e vou remover o excesso de tecido. Essas beiras de tecido que está cortando aí, ó, que ficou cortado, é interessante você aplicar cola branca e deixar secar. Por quê? Pra não desfiar ao longo do uso do sofá, né? É um sofazinho de brinquedo. Com certeza, as crianças vão amar. Então, é bom você aplicar a cola branca nas beiras do tecido. Sofazinho quase pronto. Agora, eu vou usar essas tampinhas aí. São tampinhas de suco de uva, tá? Você pode usar qualquer tampinha. Lembrando que tem que ser quatro, mas no momento aí eu só tinha duas. Tô usando pra poder demonstrar no vídeo, né? Olha que lindo! De 0 a 10, qual a sua nota pra esse passo a passo de hoje? Deixe aí a sua opinião, o seu like, seu comentário. Vou ficar muito feliz. E em breve tem mais novidades no canal com os produtos da Tecbond. Um forte abraço da Flávia Martins. E aí Obrigado.